Bom baseado Atirado no lado de fora Encostado na porta Madrugada Nevoeiro rolando Tiroteio na casa Meu mano na cozinha Cozinhando crack Não curto a luz do dia Então vivo na escuridão Membrando lógica Grama de erva Seda e erva Resto de pó na mesa Contaminados pela pedra de crack Abstinência Corpo tremendo Boto na latinha Bocos e fio o dedo Bebendo e fumando Viajando por galáxia Sentindo efeito das drogas O mal queimado Crack embalado Na poltrona Carabino de cano cerrado 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 O que é isso?